Essa novia tá sonhada, quer trepar no meu chevette Tá assonhada, vai trepar no meu chevette YB Divulgações, gravando tudo Vai trepar pro 5x7 Vai trepar, vai trepar pro 5x7 Vai trepar, vai trepar pro 5x7 Vai trepar, vai fudido meu chevette Vai trepar, vai trepar pro 5x7 Babearia pro estilo Vem agora, vai, 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 vai Vai trepar pro 5x7 Vai trepar pro 5x7 Vai trepar, 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 trepar pro 5x7 Vai trepar, 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 trepar pro 5x7 Vai trepar, trepar Trepa, trepa Trepa, trepa Trepa, trepa Trepa, trepa Oh, oh, oh